O Bolsa Família era um programa que ele tinha, sabe, uma motivação de fazer as pessoas melhorarem de vida. Uma pessoa para receber o Bolsa Família, o primeiro dinheiro é na mão da mulher. Segundo, ela tinha que colocar o filho na escola, tinha condicionalidade. Depois que ela colocava o filho na escola, ela tinha que garantir que estava dando vacina nos seus filhos. Depois ela tinha que garantir que se ela estivesse grávida, ela tinha que fazer todos os exames que os pré-natais exigem com as mulheres, que as mulheres façam. Então era um programa que tinha condicionante, era um programa sério, em que o governo não sabia quem recebia, porque era a caixa econômica que pagava por um cartão. Não tinha contato com o governo. O que o Bolsonaro está fazendo é um programa de transferência de dinheiro na perspectiva simplesmente eleitoral. Até quando isso vai durar? O que o Bolsonaro está fazendo é um programa de transferência de dinheiro na escola.